E hoje a Carol Beguelini vai dar aquela força principalmente pra mim, porque eu quero aprender a jogar o LOL. Você sabe o que é LOL? League of Legends. Então Carol, dá essa dica pra mim aí por favor. Ó, antes de rodar a matéria, já quero dizer pra você que a gente vai se ver no Pulseira de Prato, tá bom? Vamos conferir a matéria. Boa tarde Israel e boa tarde pra você de casa. Ano novo tá chegando e com ele, novas metas. E eu sei que tem gente que tem a meta de subir o level no LOLzinho, não é não? Assim como tem gente que também tem a meta de aprender o game. E esse programa de hoje é especial pra você que quer começar. O League of Legends conta atualmente com 157 campeões, cada um com diferentes curvas de aprendizado. Enquanto alguns exigem tempo e paciência pra que o jogador seja capaz de utilizá-lo com maestria, outros possuem habilidades e mecânicas mais simples de entender e que podem ajudar principalmente os jogadores que estão começando a jogar o MOBA da produtora Riot Games. Então, pra dar aquela força, hoje eu vou listar 5 campeões do LOL que tem mecânicas simples e que podem ser uma boa opção pra quem tá começando. Ash Ash é uma atiradora que possui um arsenal de habilidades simples de se compreender. Ela tem o potencial grande de causar dano massivo com simples ataques básicos, além de possuir um bom recurso pra conceder visão aos aliados. Por fim, a campeã ainda conta com uma ultimate forte e global que pode salvar o jogador ou garantir uma eliminação graças ao seu atordoamento, a Mumu. A Múmia Triste é uma excelente opção pra quem deseja começar a se arriscar pela selva, na jungle. A Mumu possui recursos pra eliminar os monstros neutros rapidamente e sem perder muita vida durante o processo. Em relação a esse ponto, o iniciante precisa ter apenas noção no gasto de mana do campeão, principalmente por conta do uso exagerado da habilidade Desespero, o W, que é excelente para limpar os monstros, mas pode acabar com a mana em segundos caso esteja sem o buff do Blue. Sona Para aqueles que desejam jogar de suporte, a Sona pode ser a opção mais viável. Suas habilidades consistem em causar dano, curar, conceder escudo, dar velocidade e com a ultimate atordoar os adversários em seu caminho. Todas as habilidades, com exceção da ultimate, irão automaticamente funcionar no alvo que está no alcance, sem a necessidade de se preocupar com a mira. Por isso, a Sona se torna uma campeã ainda mais fácil mecanicamente. O guerreiro de Demacia também se apresenta com um arsenal de habilidades bastante básico e ideal para os iniciantes. Além de falar das habilidades, é importante destacar sua passiva chamada de Perseverança. Com ela, Garen pode regenerar uma porcentagem de sua vida a cada segundo, desde que não receba nenhum dano nesse período. Essa passiva é interessante para o jogador que ainda está aprendendo a jogar na rota superior. Afinal, mesmo se receber muito dano, Garen pode permanecer na rota por mais tempo e seguir adquirindo recursos. Jinx Entre outras boas escolhas para atiradores, temos a Jinx. Assim como a Ashe, ela é uma atiradora sem muitos mistérios e com uma curva de aprendizado relativamente baixa quando comparamos com outros campeões. Seu principal diferencial está na habilidade Trocando, o Q, que permite com que ela alterne entre uma metralhadora que ataca mais rapidamente e uma bazuca que é mais lenta no ataque, mas que possui um alcance maior, dando a ela um pouco mais em segurança na fase de rotas em troca do consumo de mana a cada disparo. Agora que você já conhece alguns heróis, é só começar a jogar. Eu vou ficando por aqui, abraço e até o próximo SN Sports.